Música 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 É uma das 1160 de dano É que a minha Música Ok, ó Isso aqui, ó Nossa, só as costas aí, ó É um gancho Beleza, já saquei Vambora Chega de mostrar o que você tem aí. Não é que esse creche é muita hora, esse vai te ajudar, você vai ver. Ei, antes, você ir para a cidade e ver ele, você pega ele porque nós estamos sobre ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Dá para me gravar? Dá uma boa dura aí, meu bebê, tá? Não dá para você jogar uma arma para mim, não? Usar uma fodre aqui que eu tomo. Não, não. Parabéns! Não, 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 não... E a do que é boa. Aí, eu joguei. Aqui, aqui, aqui. Espe'ra aí, eu nem vi onde está. Pegou? Peguei. Nossa, ela é boa, hein? Deixa eu equipar, tu. Será que deve a gente dropar uns kits juntos? médio, será? Provavelmente. Quanto é que eu te dou uns 15? Dá uns aí. Pera aí, então. Deixa eu te deixar com a rapidez. Pera aí que tem um panaca aqui. Aqui, ó. Esse skin, velho. Nossa, mas isso aqui não tem graça. Pega aqui, pega aí. Cadê? Aqui. 50? Vambora, vambora, vambora. Vamos com o objetivo. Tá bom. Vou estar ali no... Vou estar ali no... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Okay, vamos entrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Ah, sei lá cara, acho que sim né Provavelmente vai ser no mesmo esquema Joguei só a demo É bom de ruim Ah, é ruim que não tem modo online É Gostei até Mas você é burro hein Nem o gancho e não sobe direito Nossa, eu zumbi com arma na mão aqui Ah 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 Entendido, bom trabalho Crane, você está indo bem, continue na sua missão e nos dê tempo para pensar, entre em contato imediatamente assim que conseguir antezena. Bora. Joga mais uma arma ai. E eu não tenho aqui. Ota merda. Você pensa eu tenho, eu tenho um deslingardo, um rede policial, escolha ali só uma churra. Minhas armas ta só o caroço. Minhas armas ta só o caroço. Fica para! Muito obrigado! Chee, pára! Pai quem? E olha, na esquerda aqui Que ridículo ver o personagem do... E olha, 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 olha E olha, olha, olha Ih, não ganhei nada Nossa, acabou tudo Essa é uma coisa mais fácil Mas nada pra quebra Oh, quebrou E olha, olha, olha A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou péssimo para subir nesses lugares. Nossa, tá louco. Começou ruim para subir nesses negócios. Eu sou péssimo para subir nesses negócios. Caio ruim! Eu sou péssimo para subir nesses negócios. Eita, vamo lá. O que eu gostei é que os zumbis não correm, nem todos correm. Eu sou péssimo para subir nesses negócios. Bem pouquinho. Eu sou péssimo para subir nesses negócios. Eu sou péssimo para subir nesses negócios. Já chegou? Desative. Vem cá. Eu pego aqui. Eu pego aqui. Eu pego aqui. Uma raiva, mano. O Xbox. Vem cá. Caraca. Vixe, tá cheio de maluco aqui. Eu pego aqui. Não vejo nada. Eu pego aqui. Vem aqui logo, meu filho. Já é? Caraca! Peraí, deixa eu te dar uma arma aqui Ah pá, deixa eu te dar uma arma aqui Você quer arma de fogo? Qualquer uma Ou de elétrons Qualquer uma Qualquer uma Dek que você lhe Dek em É, a gente vai ter que ir para a entrega, mas vai ficar perdido. Espera aí. Vamos lá. Não, pode ir. Estou logo atrás. Caralho. Você é um sobrevivente, né? Quer respeitar aí? Vamos lá. Aonde está? Você é um sobrevivente. Você é um sobrevivente. Tem nada para fazer com esse cara aqui, mas ele já está ali. Melhor a gente correr para cima da entrega. Agora é que você me fala? Eu estou quase lá, eu consigo. Olha que lindo. Armarine-se. Ai, está fogo de noite. Está aí mesmo. Ah, bicha. Continua de onde? Sai, como? Estou indo aqui no barco. Cara, vai ser muita pancada dele agora. Essa é uma surpresa. Eu perdi-me. Deve-me. Pfff! Oh, que bacana, mano. É dedicado. O Granny falando, tô indo pegar uma entrega de antizina. Muito bom, Granny. Isso permite que você opere melhor. Você deve voltar à sua visão para o Ryze. Muito bem, é altamente provável que o Ryze seja nosso cara. Então se encontrar para entregar em um monte de pena, destrua. O quê? Mas por quê? Isso vai forçar uma interação com o Ryze. Você pode ir em nome do Bracken, ou um embaixador, se quiser. Mas tem pessoas dependendo disso. Nosso plano está focado num bem maior. Lembre-se. O cara é mó traíra. Sabotador do caramba. Tá na entrega. Não tem antizina, viu? Nada. Nada. Loque. Nossa, você ainda mostra um monte de atividade, né? Não deixe que eles te mexam. Ai, merda. Eu devia ter me ouvido. Que porra é essa, mano? É essa, voltei. Ixi, sai fora. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Velho, vê o caminho aí, mano. Vê se não usa essa porra de ser ganchinho aí não, hein, meu. Não, tomou. É para uma sala segura, é isso? Mano, que bicho. Caralho, você abandonou mesmo, hein? Caralho, você abandonou mesmo, hein? Cadê você? Que bicho, eu morri, mano. Morreu? Morri, você é mó piada. Você é mó piada, mano. Eu vou postar essa porra no YouTube aqui, para os outros verem, seu baitolo. Que bicho, você sai com a réia, velho. Eu não sei quem é a xícara. Pera, zumbi pôs. Não dá para matar aqui lá, não. Tem que ser morto. Tá lá, velho. Cadê você? Tô aqui de baixo, já. Aí, vambora. Vamos, vamos. Mas, ó, cuidado. Tem grade aqui. Pegue o lanterno V, porque é que você dá uma mirada para isso. Ah, não, eu vou pegar o lanterno V. Eu ia poder pegar o grande, mas... Vamo, vamo, bora. O que você fez aí? Fiz nada, mano. Tô correndo. Nossa senhora. Não, não, eu ia poder pegar o lanterno V. Caralho, não dá para... Não dá para andar aqui de noite, não. Fé bom. Eu vou te acessar. Vixi. Morre, corre. Corre, corre. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aonde que tem sala segura aqui nessa porra, mano? Não tem, é pobre! Cai na rua! Pior que eu também! Morreu? Sai louco, mano! Os bichos correm demais! Caralho, mano! Me ajuda aqui, porra! Ah, cê tá aqui! Caralho, mano! Me ajuda aqui, porra! Eu não vou achar a entrada dessa merda! Aê! Meu? Não, passei! Entrei na sala segura aqui! É, peraí! Calma! 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 Deve ter os bichos de parada, mano! Ai! Não, então me atirou! O que é que eu vou aí fora, ai? Aqui em cima! Aqui em cima! Aê! Obrigado.